Olha, nós começamos a cortar aqui, mas esqueci de falar um detalhe aqui. A gente cortou, efetuou esse corte aqui, eu cortei ele um pouquinho a mais e agora eu quero explicar pra você como a gente efetou esse corte. A gente vai trabalhar com 8 cm de concreto e mais 2 cm da tábua. Então essa parte superior, onde vai ser o meu degrau, eu tenho 10 cm. Nosso degrau não é 18? Nosso espelho? O espelho. Nosso espelho não é 18,5? Então tirando 10 fica 8,5. Então 8,5 vai dar aqui. Lembra que na parte aqui, nessa parte de baixo, a gente vai deixar 3 cm. A gente vai pegar 3 cm aqui, então eu vou marcar mais 3 cm. Então olha, 8,5, depois do 8,5 eu vou avançar mais 3 cm. Então aqui vai ser o corte do fundo da nossa viga central. Eu vou medir aqui, ó. Deu 11 cm aqui, eu vou transferir pro outro lado e efetuar o corte. Simples, simples assim. O pessoal manda muita pergunta como fazer o corte pra iniciar, pra colocar a dentada na parte de baixo. Então esse é o detalhezinho. Então a gente vai efetuar o corte e continuar cortando ali pra gente terminar a nossa viga central. Simples. Deixou o espaço do caixote e também do concreto. Aumentou o tanto aqui que você vai ter pra igualar a medida do seu espelho. Então esse método aqui é 17, 16, 18, 20, depende do seu espelho. Então você deixa o tanto do caixote e do concreto. O restante pra igualar a medida do seu espelho. E mais a altura que você vai deixar na parte de baixo do seu contrapisso. E agora é só efetuar o corte. Simples. Você vai dando uma conferida aí e em alguns momentos vai diferenciar a tábua, a tábua de outra cor. Mas é porque eu juntei tudo e fiz uma aula bacana pra vocês. Juntei algumas escadas que nós fizemos e fiz uma aula bacana relacionada à viga central. Então pode ter hora que eu falo que a medida tá 18,5 ou tá 18,4, 27 de pisada, 26. Mas o principal é espelho e pisada que a gente tá trabalhando aqui, beleza? Ó, a escada que a gente vai ter o resultado final é essa escada aí. Que a gente tem a parte de baixo, dois patamares e a parte superior. Essa dentada aqui eu tô fazendo aqui nessa viga central que vai ser pequenininha. Cinco pisada de 27 e mais o patamar. Mas aí como eu falei, é o mesmo processo de lá e aqui. Eu tenho cinco, cinco pisada. E essa sexta pisada aqui já é o patamar. Aqui é o final, ó, aqui é o nosso final. Onde a gente riscou. Ó, aqui é o nosso final que é o sexto, é a sexta pisada. Mas só que a nossa sexta pisada, ó, sexta pisada já é o patamar. O patamar aqui dessa escada é 80. Eu vou trabalhar com 27, que é a medida que a gente achou. Mas vou trabalhar com 3 centímetros sobreposto ao outro pra deixar com 30. Então vou cortar com 30. Eu tenho 30 aqui, se o nosso patamar é 80, então se eu já tenho 30, vai sobrar 50. A gente vai marcar aqui, olha, seguindo o mesmo risco. Vou transferir. Então eu vou continuar cortando aqui, que é a pisada aqui onde vai ser o patamar. Mas já vou finalizar aqui a nossa viga central. E daqui pra cá, os 50 centímetros, vai ser 50 centímetros aqui, ó, nessa altura. 50 centímetros, pra gente fazer o encaixe da viga central na viga central que vai estar em nível aqui. Então esse 50 centímetros vai estar em nível. 50 centímetros. E depois a viga central no ângulo que a gente precisa. Então vamos efetuar o corte. Então efetuamos o corte da viga central. Tá pronto o corte. Essa outra parte que eu falei de 50 centímetros, a gente vai fazer um caixotinho. Ó, esse caixote vai ter 20 centímetros que ele vai trabalhar. Essa parte vai pegar aqui o nosso caixote, ó, então 20 centímetros mais o 10 aqui, que são os 2 centímetros da tábua e 8 centímetros de concreto. A gente vai ter uma viga central nessa parte, embaixo do patamar, de 30 centímetros. Agora a gente vai colocar os calços. Aí outra. Não esquecendo, essa parte que tirou daqui, ó, não joga fora. Porque depois a gente vai utilizar essas partes. Pra gente fazer a fixação aqui, ó, do espelho, pra não deixar ele mexer, beleza? Então aqui a aula é completíssima, a gente não perde nada, não deixa nada passar e não joga material fora. Olha, o reforço, o que vem a ser o reforço? Quando a gente corta aqui a dentada, essa parte da tábua aqui fica muito vulnerável. Porque ela tá ao contrário do veio, né, desse desenho. Então pra quebrar aqui, ó, é simples. Por isso a gente coloca o reforço. Esse reforço, a gente coloca ele aqui no nível, o faceano aqui é onde a gente cortou. A gente coloca aqui o faceano e na parte de cá eu deixo 2 centímetros, 2 centímetros e meio aqui no limite. Pra mim depois efetuar um furo aqui e pregar. Pregar a parte de dentro que vai ser onde vai deixar a nossa pingadeira. Tão simples. Vamos efetuar em todos. O próximo passo agora a gente vai cortar o fundo da viga central, beleza? Então, segue aí, fique firme. Não esquecendo que aqui o conteúdo é show de bola, é muito top.